Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 15 de outubro. E nós vamos ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Luciana, boa tarde. Olá, Thaisa, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto desde cedo, mas na agenda desta segunda-feira não tem nenhum evento em especial. Então ele se dedica a despachos internos e reunião com assessores. Michel Temer passou o fim de semana em São Paulo e na sexta-feira ele esteve no Rio de Janeiro, onde participou da celebração de 87 anos da construção do Cristo Redentor, o maior cartão postal do Rio de Janeiro, e que acabou se tornando também um dos maiores símbolos do Brasil no exterior. O repórter João Pedro Neto acompanhou essa celebração. Vamos ver. No Morro do Corcovado, perto do Cristo Redentor, a missa, que comemorou o dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil, reuniu cerca de 100 convidados. Celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempesta, a cerimônia teve a participação do presidente Michel Temer e da primeira-dama Marcela Temer. A missa também marcou o aniversário de 87 anos do Cristo Redentor, inaugurado em 12 de outubro de 1931. O monumento símbolo do Rio de Janeiro é um dos cartões postais do país e foi reconhecido como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Há 87 anos, o nosso antecessor, o cardeal Leme, inaugurava o monumento ao Cristo Redentor aqui no Alto do Corcovado. De lá para cá, muitos presidentes da República, autoridades nacionais e internacionais, além do povo, têm visitado esse local. Um Cristo de braços abertos, simbolizando a acolhida e acolhimento que o povo brasileiro dá a todos, e ao mesmo tempo no Alto do Corcovado como símbolo, como sinal de paz e de fraternidade. A estátua do Cristo Redentor fica no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. O parque é uma unidade de conservação federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E, recentemente, o governo federal fez um acordo com a Igreja Católica para viabilizar o recebimento de doações para a manutenção do monumento e simplificar os procedimentos para a realização de cerimônias religiosas no local. Aqueles que pagam ingressos podem fazer também uma contribuição voluntária, com vistas à conservação deste grande patrimônio histórico e religioso, que é o Cristo Redentor. O presidente Michel Temer também entregou a Ordem do Mérito do Trabalho ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Eu pude participar dessa solenidade. No momento, dizia eu, como disse Dom Orani, que o Brasil precisa de muita paz, de muita harmonia, de um reencontro de todos os brasileiros. Esquecer de pagar um boleto bancário antes do vencimento pode significar muito trabalho. É que, depois de vencer, as contas não podem mais ser pagas em qualquer agência. Mas esse processo está mudando. A partir de agora, os boletos com valor igual ou superior a R$ 100 só serão aceitos pela rede bancária se estiverem registrados em uma nova plataforma de cobrança. E nessa plataforma, as instituições poderão reconhecer mesmo os documentos bancários já vencidos. A ferramenta foi criada para dar mais segurança para todo o sistema de compensação de boletos, pois identifica tentativas de fraude. E também evita o pagamento por engano de alguma conta já paga. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, produziu um vídeo explicativo sobre o novo processo. Se você atrasar um boleto, vai poder pagar em qualquer caixa eletrônico de qualquer banco. Ou ainda melhor, vai pagar direto do seu app ou do site do seu próprio banco. E mais, o cálculo dos encargos do atraso vai ser automático. Isso acaba com a necessidade de emitir segunda via, ou ainda ter que sacar o dinheiro em um banco para pagar o boleto em outro. Quer outra boa notícia? Para quem é distraído e já chegou a pagar um boleto duas vezes, esse risco não existe mais. Sabe por quê? Os boletos de cobrança estarão todos registrados no mesmo lugar. Ao pagar, a informação é registrada. E quem tentar pagar de novo, receberá um aviso de que não é possível o pagamento, porque o boleto já foi quitado. O novo sistema acaba também com o risco de fraudes realizadas com adulteração de boletos. O processo de inclusão dos boletos na plataforma começou em julho do ano passado para pagamentos acima de R$ 50 mil, pois eram os de menor volume, o que possibilitou a realização de todos os testes necessários. Para o final deste mês de outubro, está prevista a entrada no sistema dos boletos de qualquer valor. E para o mês de novembro, dos boletos de cartões de crédito e doações. A Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2018. O lote também inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. São mais de R$ 2,5 milhões de contribuintes contemplados. O valor total ressarcido é de R$ 3,3 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção, porque o nosso número de WhatsApp mudou. Anote aí. É o 99867-8787. Por ele, você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Então, vamos lá. F judge Brown uns dois, com a gente tem um teste aqui e de 30. E워 chính Likely. E aí E aí E aí E aí Obrigado.